Meu nome é Tito, e o que eu mais gosto de fazer é tocar violão. Eu moro com o meu avô desde que meus pais morreram. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas ele é meu ídolo. É, eu sei. Sei que você é meu fã. Eu acho que você devia cuidar mais das suas coisas, ao invés de ficar prestando atenção. Eu sou bem tímido e bem romântico. E quando eu chego perto da flora, eu gaguejo. Eu tenho uma dificuldade pra falar. A gente cantava, você sabe, né? Então eu vou cantar uma música pra você. Quantas histórias tem a sua vida? Malhação, vidas brasileiras. Em cada vida, várias histórias. Estreia dia 7.